Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Olá, mais um Boa Mesa pra você. Hora do almoço, hora da gente fazer aquelas delícias que você já espera todas as semanas, né? Mas antes eu vou falar aqui do nosso comercial Carvalho. É lá que começa a tua Boa Mesa, né? Os produtos do Carvalho que fazem o diferencial na vida da família Piauíza. Bem pertinho de você tem o comercial Carvalho pra você escolher todos esses produtos maravilhosos para você fazer a sua Boa Mesa. A minha Boa Mesa de hoje é muito bacana porque tem um sabor assim adocicado. Eu vou conversar com uma querida amiga que eu me reencontro hoje, sai de Piauí. Que bom me encontrar contigo aqui. Não é? Coincidência maravilhosa. Que legal, coincidência boa. Maravilhosa. Uma coisa em comum, somos amigos de uma grande amiga nossa, né? Exatamente. Que faz aniversário amanhã. Beijinho, Lu. Beijo, amiga. Bacana demais. Que bacana te encontrar contigo. Nesse momento você com o seu ateliê, né? Exatamente, o ateliê do bolo. O ateliê do bolo que é uma delícia. A gente vê os comentários muito. E eu como agora estou querendo dar uma de chefe. É agora. Quero que você me ensine a preparar um bolo. E nada mais oportuno para comemorar o aniversário do Mariano do que um bolo, né? Fazendo um bolo delicioso. E a gente vai fazer hoje, Mariano, eu vou ensinar a fazer um naked cake. O nome é chic? É chiquérrimo. Naked cake. É você. O naked cake é a tendência dos bolos no momento. Então é aquele bolo pelado. Certo. É aquele bolo que a gente olha e enche a boca de água. Você quer comer na hora que vem, que você vê o recheio. Aí a gente pode decorar com frutas, com flores. A gente vai decorar com frutas hoje aqui. E a gente vai fazer essa delícia. Pois então, a partir de agora, você vai conferir os ingredientes para fazer essa delícia de bolo. Confira com a gente todos os ingredientes. Seis ovos, duas xícaras de açúcar, uma xícara e meia de manteiga, duas xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de leite e uma colher de sopa de fermento em pó. E recheio a gosto. Agora a gente vai para o modo de preparar. Vamos começar a preparar? Como é que a gente começa a preparar? Vamos lá. Aqui eu já separei a clara, que a gente vai bater a clara em neve. Então aqui eu tenho a clara dos seis ovos, que estavam lá na receita. Eu separei as claras e a gente vai bater essa clara em neve. Assim que a clara começar a ficar branca, que ela dobrar de volume, a gente vai acrescentar uma xícara de açúcar e bater junto com essa clara. Quando a clara está nesse ponto, aí eu vou pegar aqui, eu tenho duas xícaras de açúcar, né, que eu estou na receita, então eu vou pegar a metade desse açúcar e despejar aqui. A metade do açúcar, né? Aqui no caso é uma xícara, uma xícara de açúcar. Para fazer como é o nome do bolo? Naked cake. Ai, mas é xícara, naked cake. Ai, é muito xícara. Com o açúcar, ele vai ficar tipo um chantilly. E fica aquele ponto parecido com o de chantilly. Quantos minutos a gente tem? Uns cinco a seis minutos é o tempo suficiente para... A gente vai botar aqui no nosso relogio, por exemplo, em cinco minutos, aí a gente volta. Exatamente. Olha aí. Quando você levanta, ó, ela está em forma de pico, né, é isso que a gente chama, ó. Ela está completamente firme. Mas, gente, olha aqui. Você vê a consistência dela. Agora nós vamos bater a manteiga com o açúcar, né? Então aqui tem uma xícara e meia de manteiga. Uma xícara e meia de manteiga. Manteiga em temperatura ambiente. E pode despejar agora todo o açúcar que tem aí. Vou colocar aqui de ajuda aqui, ó. Agora a gente vai fazer, vai bater novamente essa mistura. Vamos para mesmo lugar. E aí aqui agora eu vou acrescentar as gemas, né? No caso agora eu vou acrescentar as gemas peneiradas. Nesse ponto aqui a gente vai bater bem. Vamos bater bem e a gente vai deixar de dois minutos bater. Aqui uns dez minutos bater. Uns dez minutos? Olha, depois nós vamos agora com o nosso reloginho aqui. A gente vai começar a bater. Vamos embora batendo aqui. Bora lá. Aí. Nesse ponto é onde entra o trabalho manual do bolo. Vou tirar da batedeira. Certo. E aí agora eu vou acrescentar leite e trigo. Farinha de trigo. Agora, nesse processo, a gente vai incorporar a clara em neve com o restante da massa. Certo. E aí a forma. Aqui agora a gente vai botar, dividir essa massa em duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Olha aí. Olha como a massa fica espetacular. Pronto. Aqui agora é só a gente botar pra assar em média de 40 a 45 minutos. Depende muito do forno. É. Forno mais baixo que você conseguir. Vem, a gente tirou o bolo daqui do forno, tá aqui já. Olha aqui. Aí, Sérgio, a gente vai agora... Agora a gente vai... Como ele fica um bolo alto, né? A gente corta o bolo, né? Parte aqui ao meio, né? Já tá partido e a gente separa, né? Em partes. Certo. Pra fazer o recheio. Pra colocar o recheio. Exatamente. Agora a gente vai montar o bolo. Exatamente. Você vai ver aqui a gente montar. Vamos lá agora, né? Opa! Um pedaço caprichado pro Mariano. Eu tô merecendo, né? Mas com certeza. Antes da gente saborear, a gente faz todas as semanas, eu trago uma cesta pro comercial que o Cavalho manda pra gente. Eu quero mandar um beijo pra VAM, pro Reginaldo Cavalho. E eu gostaria que você doasse essa seja, porque a gente não basta só ser feliz, não basta só fazer o Boa Misa, mas a gente tem que ajudar as pessoas a terem o Boa Misa também. E, cara, eu comecei ao Cavalho e tá fazendo isso. Ah, que maravilha! Você tem uma instituição de caridade? Tenho, tenho. A minha cunhada, junto com um grupo de amigos, ela tem uma creche, né? Que eles mantêm, que é o Espaço Crescer. E eu acho que mais do que é oportuno da gente fazer essa doação. Eu quero agradecer a você pelo carinho, né? Imagina, foi um prazer. Foi um aniversário em alto estilo, né? Foi um prazer. A Thalê do Bolo agradece o convite. Boa Misa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você.